Um projeto que me deixou muito feliz, aprovado agora na Câmara, que proíbe as aglomerações desnecessárias. O que é desnecessário? Aquilo que não tem o alvará, aquilo que não tem as regras sanitárias. Então, os casamentos podem, as festas com 40%, com todas as limitações que foram impostas por essa lei podem. Então, dessa forma, a gente não prejudica quem trabalha direito e penaliza quem não está trabalhando direito. Foi aprovado com 16 votos favoráveis e passa agora para apreciação do Executivo. Mas é um projeto de muita importância para acabar com essa disseminação do vírus do Corona. Nós temos hoje em Jundiaí 633 mortes, muitas delas advindas da contaminação desse tipo de situação.